Música Salve Moçada do Youtube, Symfony Hell de volta com mais um vídeo para vocês Hoje o vídeo é um pouco diferente Vou dar aqui algumas dicas de como você pode estar otimizando o seu PC para jogos A gente sabe que isso conta muito o desempenho da sua máquina na hora de você jogar Afinal de contas o jogo puxa muito do hardware E consequentemente se você não tiver um sistema otimizado para você rodar o seu jogo Você vai ter aí queda de FPS, travamentos, congelamentos, crashes, um monte de coisa E consequentemente a diversão vai ficar comprometida Então antes de mais nada, um gole do meu café Muito obrigado pelo feedback dos últimos vídeos Está sendo um feedback bem modesto Mas um feedback dos caras que estão ali assiduamente acompanhando o meu canal Valeu galera, muito obrigado E é nóis Um forte abraço aí para o Io Para o Lucas Gabriel Para o Gabriel Galdino Para o Jack Bauer Safadão E entre tantos outros que eu não estou me lembrando agora de cabeça Carlos Demeschi Mas enfim, vamos para as dicas Que é o assunto deste vídeo de hoje Olha só galera Como eu estava falando Geralmente quando você tem Você pode ter um PC pica das galáxias Um PC com Core 7, SLID, não sei qual placa Memória RAM Mas se esse sistema estiver comprometido com alguma falta de otimização Vai ter problema Sim, no seu PC Certo? A gente sabe que o PC não é uma plataforma dedicada só a jogos Como é nos consoles Então ela é aberta Então você instala muita coisa E esses aplicativos E esses aplicativos podem sobrecarregar o seu sistema E na hora que você for jogar Pode comprometer o desempenho do seu jogo Então, tais dicas que eu vou passar agora aqui Vão te ajudar a ter um PC otimizado Primeira dica pessoal O antivírus Nod Por que o antivírus Nod? Bom Ele é um antivírus Legal Muito bacana Eu já uso ele Desde sempre Já testei vários antivírus E foi o Nod que eu gostei mais Ele é muito eficaz É muito eficiente Só que ele tem uma peculiaridade aqui Que eu gosto muito nele Você vem aqui na configuração Aí tem proteção do computador E tem o modo jogador Né? Ó Desativa Janelas pop-up Atualizações Tarefas agendadas Diminui o uso da CPU Cara Isso aqui dá uma base à diferença na hora de você jogar Funciona da seguinte maneira Você Tá com o Nod executando no seu computador E abre qualquer aplicativo de tela cheia Rapidamente Esse modo jogador É ativado E todos os processos Exacerbados Que estão acontecendo naquele momento São desativados Qualquer atualização do sistema também é desativada Qualquer atualização de outro software Também é desativada Ou seja O seu PC Nesse momento Fica dedicado Só para O seu jogo O seu PC Nessa hora Fica dedicado Só A sua jogatina Né? Então isso aqui é muito importante Isso aqui é muito legal O Nod já tem a versão paga Mas também tem a versão free E Perdoe-me se eu estiver falando besteira Mas a versão free também tem modo jogador Ok? Então a primeira dica é essa Instalem o Nod Se você já tem um outro antivírus no seu Windows 10 Você pode também usar o Nod Né? Junto É... O Windows 10 Ele agora O Windows Defender Ele... Ele não pode ser desativado Nas últimas updates Do Windows 10 Porém você pode usar os dois antivírus sem problemas Não há nada de comprometedor nisso O Nod Ele é um bom antivírus E ainda tem mais esse modo jogador Que otimiza o seu PC na hora que você vai jogar Então Dá uma baita diferença Recomendo muito Para você que está aí Tendo problemas de desempenho Ok? Então a primeira dica É essa Sobre o lance de você deixar o seu IP fixo Eu até ia fazer esse tutorial E ia falar sobre isso também Só que Galera na boa Para mim pelo menos não faz muita diferença Né? Se a tua NET está boa A tua NET está batendo aquilo que você contratou E o game tem uma conexão legal Tem servidores dedicados Ou então Enfim Está funcionando perfeito Está funcionando bacana O lance de você ter o IP fixo não interfere tanto Então eu prefiro não colocar isso nesse tutorial Se você quiser fazer isso Pois bem Na NET tem vários vídeos que você pode encontrar Como é que se faz o IP Vai lá em cmd ipconfig barra all E aí tem o IP lá E você copia e cola Procura algum endereço de DNS pela internet Enfim Eu sinceramente não Não acho isso muito relevante Então por isso que eu não vou fazer aqui agora nesse tutorial Ok? Agora Mais uma coisa Para otimizar o seu sistema Você vem aqui Você Baixa Para o seu PC O Advanced System Care Ele está na versão 10 Né? Eu tenho ele pro Aqui Então Você pode fazer muita coisa com ele Aliás Ele é muito completo Né? Se você vier aqui Em caixa de ferramentas Ele tem Gerenciador de inicialização É... RAM inteligente Acelerar a internet É... É... É para desligar automático Desativador de programas Aliás Você pode customizar Todo o seu sistema Aqui Com esse programa Ok? Então Quando você for usar O Advanced System Care Para otimizar o seu PC Você Geralmente Vai conseguir uma versão Pro Né? Ou comprada Ou na versão Dexperry Edition Tanto faz Enfim Eu Não vou ser hipócrita Né cara? Já é caro Comprar hardware Um Windows original É uma fortuna Um software É uma fortuna Se você puder baixar A versão dexperry Edition Baixe Ok? E sem sermões Porque é assim que funciona O bagulho Meu irmão Dá para craquear Craqueia mesmo Então Você bota ele Para examinar Eu não vou colocar aqui Porque vai demorar um pouco Olha só Aqui tem o status De bom Ele dá uma mensagem Seu PC está funcionando No seu desempenho máximo Por favor Mantenha este hábito De examinar o PC Todos os dias Para mantê-lo limpo Rápido E seguro Ok? Ele vai otimizar Ele vai ver tudo isso aqui Otimizar Inicialização Limpar registro Infragmentar registro Limpeza de diversidade Remoção dos pywares Verificação de disco Etc E principalmente Esta ferramenta aqui Otimizar internet Né? Quando você faz Essa verificação aqui Ele vai verificar Qualquer problema Na sua internet Na parte Que corresponde Ao seu computador E ao software E alguma configuração Que esteja inválida Né? E ele vai otimizar Vai deixar tudo É tudo nos strings Tudo pelo certo Né? E também A otimização de disco Que é uma parada Muito importante Né? Quando você fizer Essa otimização aqui Essa inicial Você vai ver aqui Em caixa de ferramentas E você vai Procurar Este programinha Aqui Olha Eu acho que ele não tem Aqui nesta versão Do 10 Eu não estou vendo Ele aqui Cadê? Onde está? Vem para registro Ah! Está aqui Putz! Minha cara Eu não estava vendo É o Drive Booster O Drive Booster Ele vai procurar Todos os drivers Que estão Desatualizados Do seu computador Galera Isso faz muita diferença Ok? Principalmente Drivers de vídeo Drivers de rede Né? Ele está pedindo Para fazer um upgrade Aqui Olha Ele deu uma mensagem Oba Todos os drivers Estão atualizados Mais um passo Para melhorar O dispositivo Do seu PC Banco de dados 100% maior Olha aqui Melhor experiência Em jogo Detecta e atualiza Componentes relacionados A jogos E apps Só que isso aqui É na versão Pro Né? Eu estou na versão Free Aqui Mas se você fizer A verificação Olha só Vai aparecer Essa mensagem Aqui Ele vai pedir Para você Atualizar Os drivers Do seu computador Ok? Isso é muito importante Sim Isto conta Muito No desempenho Do seu computador Então Baixe o Drive Booster 4 Façam Uma verificação Ok? E atualizem Os drivers Do seu computador Isso conta muito Também Tá Outra coisa Lembrando que Esse passo Do Drive Booster Isso que eu vou falar Agora Do Smart Defrag É depois que você Fizer Essa otimização Aqui Ok? Essa otimização Inicial O Smart Defrag Você vai Desfragmentar Os seus discos As suas partições Com ele Ok? Eu tenho aqui 3 6 6 6 7 8 Partições Né? Então Demora um pouco Se eu for fazer Ó Tá até pedindo pra mim Dar uma Dar uma Desfragmentada Nesse disco aqui Vou fazer mais tarde E ele tem Uma ferramenta Bem legal Eu tenho ele Na versão Pro Também Você pode Desfragmentar O seu jogo Só o seu jogo É com esse aplicativo Como é que funciona Esse lance De fragmentação E desfragmentação Vamos imaginar Um disco Com o norte E com o sul Aí você tem Assim por exemplo Battlefield 3 Aqui Aí parte dos dados Do Battlefield 3 Estão Na parte norte Do disco E parte dos dados Do Battlefield 3 Estão na parte sul Do disco E outras partes Estão na parte Do meio do disco Entre norte Entre sul Quando você Aciona o aplicativo No sistema Ele vai ler Todo esse caminho Do norte Até o sul Pra reunir Todos os arquivos Necessários Pra inicializar O seu jogo Isso Quando ele está Fragmentado Quando ele está Desfragmentado Ele vai unir Todos os arquivos Do seu jogo Em um lugar Específico Do disco Ou no norte Ou no sul Eu estou colocando O norte e o sul Como uma mera Metáfora Mas enfim No disco Rígido Ele vai reunir Todos os arquivos Mais próximos Um dos outros Pra ele poder Se inicializar Mais rapidamente Ok Então aqui Ele tem a ferramenta De você Desfragmentar Só os jogos Mas também Tem a ferramenta De você Desfragmentar Todas as partições Do seu computador Eu recomendo Você fazer isso Com todas as partições Do computador Certo Não recomendo Fazer só Com jogos Porque o sistema Não é só Os jogos Tem o Windows Tem outras coisas Tem arquivo temporário Então você vai ter Que fazer isso Com todas as partições Do seu computador Ele também tem A versão free E tem a versão pro Ok Se puderem conseguir A versão pro Melhor ainda Né Consigam aí Nos craques da vida Tem também O médico de disco Estou até sem ele Aqui agora Eu vou baixar Que ele verifica Se algum disco Seu está com problemas Ok Aí eu não vou fazer agora Enfim vai demorar um pouco Mas ele verifica Se tem alguma Uma configuração inválida Aqui nesse disco Né Algum arquivo danificado E ele bota Pra verificar Quando você reinicializa Seu computador Ele faz a leitura Novamente Dos arquivos Da maneira correta Isso aqui conta muito também O Symphony Hell Não tem SSD É no computador dele Ainda não Pelo menos Mas Eu não tenho nenhum problema Em inicialização De computador Em demoramento Em demoramento Já Em demora pra iniciar Em Demora pra desligar Ou então demora Pra iniciar o jogo Porque eu sempre Mantenho os discos Otimizados Ok Sempre vejo Se tem algum problema Tem também O Limpar Disco Pro Isso aqui é bem interessante Bem legal Ele vai verificar É todos os seus discos E vai ver Se tem arquivos temporários Ou então arquivos inúteis Tá aqui ó O modo seguro Escolha algumas partes críticas Nos quais os arquivos São vitais Para o seu computador Então é o seguinte Ele vai verificar Tudo aquilo que é inútil Nos seus discos Entendeu E vai excluir Antes de você fazer A exclusão Ele mostra pra você As opções E Ele Ele te pergunta Se você quer excluir Definitivamente Ou se você quer Colocar pra lixeira Isso aqui também É muito importante Você fazer isso Com todos os seus discos Ok Principalmente No meu caso Que eu não tenho SSD Então Mas mesmo com SSD É É bom você fazer isso Porque Enfim Mantém sempre O seu PC Otimizado Ok Bom Por último Temos aqui Aliás Não Não por último ainda Temos a RAM inteligente Né Aqui ó Eu coloquei Em liberação inteligente Ativada E liberação automática Então Toda vez que ele Achar necessário Liberar alguma memória Ele vai desligar Algum processo Para liberar Mais memória Para o computador Ok Eu tenho 16 GB Aqui E Se eu colocar aqui Limpeza profunda Ele não vai liberar Nenhuma Porque eu deixei Isso aqui ativado Entendeu Ele sempre Deixa a memória Limpa Né Ele Sempre deixa a memória Livre Para você trabalhar Para você fazer O que você quiser Né Então isso é muito importante Também Deixar sempre a memória Otimizada E por último Tem aqui o acelerar Internet Está aqui Tem otimizar TCP Tem otimizar Internet Explorer Otimizar Firefox Otimizar Opera E otimizar Edge Certo Nós só vamos usar Esse aqui Otimizar TCP Aqui ele vai selecionar A sua placa de rede Né Você vai marcar Essas opções aqui Max É duplicado Vai estar em 2 Não mexa nisso aqui Descoberta de MTU Sim Rota ideal Sim Detectar Black Hole Enfim A configuração que está aqui na tela Agora você deixa assim Certo? Então você vai otimizar o TCP Também Isso aqui dá uma baita diferença Porque sempre tem aplicativos Que deixam Micro downloads Em segundo plano Na sua internet Né E também Tem configurar Tem aplicativos que Mexem nas configurações Da tua internet E Deixam configurações Zoadas De TCP Entendeu? Então isso aqui vai detectar Essas configurações inválidas E vai trazer Para a configuração Certa Ok? Aqui nesse aplicativo Tem definir banda Eu coloquei a minha aqui Em 10 megabytes Né Eu tenho 10 megas E Deixo em Ok Certo? Olha O Sinfone Real tem Oi Velox A gente sabe que o Oi Velox Não é Uma das melhores Internet do mundo Aliás Tem muita gente Que reclama do Oi Velox Eu já reclamei muito Eu sempre até faço Umas piadinhas aqui No meu canal Dá uma daqui Num gole no café Mas tá aqui Ó Fazer aqui um teste Na internet Pra vocês Eu tô com o Wi-Fi ligado Aqui em casa Tem 3 computadores Mais o meu Tem celular da galera Todinha aqui Tá aqui ó Tá batendo 9 Em alguma coisa Né Pra 10 megas E com O Wi-Fi ligado Né Está normal Ou seja Se eu não tivesse Feito esse espaço No computador Tivesse tudo zoado Tudo aí Deslechado Sem fazer essa manutenção Que eu faço Frequentemente Não bateria esses 9 megas Né Bateria Alguma coisa a menos aí Por quê? Porque alguma coisa Estaria comprometendo O desempenho Da internet E consequentemente Quando eu fosse jogar Teria problema De conexão De ping alto Ou então De lagzinho Né E etc Né Então Essas dicas Que eu passei pra vocês Vão ajudar vocês A manterem o PC De uma maneira De uma maneira bem Otimizada Estou vendo aqui O vídeo do Carlão Forte abraço Carlão Suas dicas estão Sensacionais Parabéns aí Pelo seu trabalho No Berofeu de 1 E é isso aí Cara Show de bola Então Essas são as dicas Galera Vou ficando por aqui Certo Forte abraço É Vou deixar os links Aqui embaixo Na descrição De todos os aplicativos Que eu usei Certo E a gente se encontra No próximo vídeo Forte abraço E Fui